Apesar da queda nas exportações, 2009 teve o segundo melhor desempenho da história na agricultura. Quem faz este balanço é Célio Porto, secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Célio, a recuperação nas exportações já começaram mesmo em dezembro do ano passado. Sim, o ano passado, como um todo, foi o segundo melhor ano nas exportações brasileiras. Mas em dezembro nós tivemos já um recorde, ou seja, foi o melhor dezembro da história das exportações do agronegócio brasileiro. E quais são as expectativas para as exportações agora em 2010? Nossa expectativa é de um crescimento em quantidade da ordem de 5%. Em preços vai depender um pouco da soja. Teremos safras grandes nos Estados Unidos, Argentina, Brasil, e isso pode depreciar um pouco o principal produto nosso de exportação. Mas na média, a nossa expectativa é de que os preços sejam ligeiramente superiores aos do ano passado, que foram bons em relação ao passado, exceto 2008, que foi o ano de preços mais elevados da década. A agricultura também busca novos mercados este ano? Sim, nós temos a expectativa de abertura de novos mercados, principalmente na área de carnes. Estamos aí negociando com a África do Sul para a carne bovina e carne suína, Japão e Coreia para a carne suína e também para a carne suína, União Europeia e Estados Unidos. São mercados que já, toda a parte burocrática já está praticamente concluída, depende mais de decisões políticas ou de trâmites de papéis. Vocês também buscam ações para atrair investimentos? Sim, há um grande interesse no mundo em aumentar a produção, garantir segurança alimentar, e o Brasil sempre é visto como um potencial fornecedor. Então, nós estamos tentando organizar um pouco mais o atendimento a essa demanda externa de empresas ou países, inclusive, interessados em investir no Brasil. Eles querem comprar terras e nós queremos demonstrar que no Brasil não precisa comprar terra para garantir abastecimento e fornecimento. Basta investir no agronegócio e é isso que nós queremos organizar e disponibilizar para os investidores estrangeiros. Célio, muito obrigada pela sua entrevista. Voltamos ao estúdio.